Oi gente, mais um vídeo aqui na Magazine Luiza pra vocês! E olha isso meus amores, achei Smart TV de 50 polegadas LG 4K por R$ 2.499 com Wi-Fi até Alexia. Gente, tem muitos produtos com até 50% de descontos, achei mesa com 6 cadeiras por R$ 2.869, pessoal! Tem armário de cozinha Colomarque e olha esse! Paneleira aérea, balcão, armário de geladeira completinho por R$ 2.499. E se você gosta de ver vídeos assim, chegou no lugar certo! Se ainda não for inscrito, inscreva-se pra acompanhar, todos os dias eu gravo vídeos, vou em lojas, supermercados, pra vocês compararem preços. Também posto por aqui, cama, mesa e banho. Se gostar, deixa aquele like pra gente pra ser recomendado no próximo. Essa é a cozinha Luciane, completinha aí pra vocês, por R$ 2.599. Tem esse armário, menos de R$ 1.000, é de imóveli, por R$ 949. E a cozinha Polimã também, gente, olha isso! Tem até nicho pra micro-ondas. Ela é R$ 1.859. Esses dias, gente, tava bem mais barata. Tem mesa aí, ó, com quatro cadeiras, tem cozinha em aço e muito mais. Gente, esse armário aqui também é Colomarque, ele é em aço. É o Barcelona, R$ 2.199. Já comenta aqui, qual armário de cozinha você quer ver no próximo vídeo. Aqui é a geladeira Consul, R$ 2.899, de 300 litros. E ela tem o sistema Frost Free. Essa é a Itatiaia, completinha, por R$ 1.399. Já envia aí esse vídeo pra alguém que vai casar, que vai ser madrinha, pra você ajudar a pessoa aí com a pesquisa de preços. Jogo de panelas, R$ 499,90. Vem até panela de pressão, oito peças. Esse é Tramontina. Tem o Erilar também com a panela de pressão, R$ 349,90. E esse R$ 299,90, pessoal. Aparelho de jantar, R$ 249,90. Tem panela de pressão por R$ 239,90. Vai no fogão de indução. E siga a gente no nosso Instagram, que é do canal, arroba rutinha de tudo um pouco. Posta o meu dia a dia e até a Tua Nubras. Meus amores, por aqui, além de panelas, tem móveis pra cozinha, sala, quarto. Tem eletros e muito mais. Mais panela de pressão. E mais jogo de panelas. Gente, chegou esse armário de cozinha por aqui. Paneleiro com nicho aéreos. E esse aqui é um armário de geladeira. É a cozinha compacta Luciane, por R$ 1.164. Ou em R$ 18,70,92. E se você não achar dele aí na Magazine Luiza, pertinho da sua casa, dá uma olhadinha. Que na Magazine Online tem de tudo um pouco. Mesa cascadeira, R$ 619,00. Era mais de R$ 1.000,00. E hoje tá com desconto. Aparelho de jantar de 42 peças. R$ 399,90. R$ 399,90. Vem xícaras pra café e chá. Gente, tem essa mesa aqui com as cadeiras. Por R$ 1.342,88. É a Cristal Index. Temos vídeos curtos também na Guia Short, gente. Pra quem tá na correria do dia a dia, não perder a dica de preços. Como é daqui que tem gaveta com chave. R$ 469,00. Gente, geralmente era R$ 800,00. E hoje tá com desconto. Ela tava R$ 720,00 e baixou mais um pouco. Guarda-roupa Capesberg. Tem aquela porta do meio com chave. Tem gavetas. A partir de R$ 1.089,00. Esse é de casal. Ele era R$ 1.678,88. Tá com desconto. É peças de saudão. Me conte o que você tá pesquisando. Se é móveis pra quartos, se é pra sala, pra cozinha. Lembrando, gente, que eu não ganho de loja, mas fico muito feliz ao ler aqui os comentários, falando que o vídeo ajudou, que foi útil. Isso me incentiva a sair por aí gravando mais. E agradeço pelo like. Assim o YouTube envia esse vídeo pra mais pessoas. Cama Queen, R$ 2.126,88, com box. Colchão, né? E o box. E tem essa daqui, de R$ 1.399,00. É o ortobom. Olha esse guarda-roupa, gente. Vocês gostam, assim, de portas batentes? Prefere portas de correr? Diga a cor você mais gosta. Assim eu trago no próximo. Ele é R$ 1.454,88, era plaque. Tem um outro modelo aqui de araplaque também. Esse chegou há pouco tempo nas lojas da Magazine. É R$ 1.461, é o Braga. Eu tenho achado vários deles aí nas lojas que eu vou. Eu vou na Magazine aqui em São Paulo todo, vou no interior. Onde eu tô, eu gravo pra vocês. Tem vídeos aqui no canal também de outras lojas. Se quer assistir mais vídeos, gente, lá no finalzinho do vídeo, vocês clica no card pra maratonar aí nos vídeos, ver os preços. Também de outras lojas. Ver cama, mesa e banho. Aqui, gente, tem aparelho de jantar de R$ 199,99, Dona Biona. Ele é 20 peças. É em cerâmica, pessoal. E tem o jogo aí, ó, da mesa, com as cadeiras. Olha que diferentona. Por R$ 2.574,90. Aqui tem poltrona. Essa é papai. R$ 959,00. Achei também aqui, gente, ó, painel, tem Smart TV. Vou mostrar o preço aqui. TV 55 polegadas 4K, R$ 3.079,00. E o painel R$ 979,00. Quero agradecer aos inscritos, a você que vem, que comenta, que deixa curtida. Muito obrigada. Jogo de sofá a dois e três lugares. O dele tem outras cores. Tá saindo aí por R$ 2.910,88. Tá lindo, é forte. Já vai comentando aqui qual modelo de sofá vocês mais gostam, qual cor. Agora sim, eu trago no próximo. Tem gente que... Aqui é o painelzinho e a TV. A TV 43 polegadas LG, R$ 2.419,00. E o painel R$ 894,88. Mais poltronas. Essa aqui é de 76, da Viero. E aí tem o sofá-cama, gente. Por R$ 1.199,00, é reclinável. Ele era R$ 1.803,00. E hoje tá com desconto. Tem esse sofá também, que é o Arezzo. Olha, gente, que bacana. R$ 2.350,88. E se gostou desse vídeo, não esqueça de deixar aquele joinha pra gente. Routinha fica muito feliz e agradecida. Muito obrigada mesmo, gente. Poltronas, R$ 1.369,00. E aí tem uma variedade. Essa Matrix, R$ 1.062,88. Olha, gente, de R$ 2.622,00 pro R$ 1.875,00. Mesa e cadeiras. E aqui tem o sofá Evolution. Routon, R$ 1.342,88. Gente, segue a gente aí todos os dias. Gravamos vídeos pra vocês pesquisarem preços junto com a gente. Porque aí eu gravo pra vocês. Vocês pesquisam aqui no canal. E economiza. Gente, aqui é o Jogo de Sofá, R$ 2.914,90. Dois e três lugares. Quero agradecer a vocês que estão comigo aí há quase cinco anos. Juntos aqui nesse canal. E você que tá chegando, seja bem-vindo. Sou Routinha de Tudo Um Pouco pra quem não me conhece. Gravo pesquisa de preços pra vocês. Vou em várias lojas, mostro enxoval e muito mais. Micro-ondas, tem vários, né? Como vocês estão vendo aqui. Consul, 32 litros. Gente, tem forno de R$ 459,90. Tem o da Fischer, que é uma sugestão de seguidoras. 892, 44 litros é a de bancada. Ainda mais cedo eu compartilhei um vídeo. Tem vários fornos Fischer. Tem mais utilidades domésticas, eletros. Muita coisa aí, gente. Clica aqui na descrição do vídeo pra assistir. E olha, Jogo de Taças, R$ 99,90. Mandacaru. E os Pops, R$ 39,90. E aqui no canal tem de tudo um pouco. Panela de pressão, olha. E aqui embaixo, gente, na descrição do vídeo, também tem vídeos pra vocês assistirem. Basta clicar e já cair no vídeo aí e assistir, maratonar e ver os preços. Olha, gente, tem lavadora de roupas. Essa é de 20 quilos, R$ 787. Tem sanduicheira. Olha, gente, máquina de fazer cupcake. Eu achei essa. Tem R$ 129,90. Tem de vários preços. E tem as omeleteiras também, que eu achei aqui hoje e vim mostrar pra vocês. R$ 199,90 a omeleteira. Tem fogão, tem churrasqueira carvão, portátil. Tem vários tipos de batedeira, a partir de R$ 99,90. Ainda achei TV por R$ 1.199. Aqui preço azul da Magalu. Tem outras de 50 polegadas por R$ 2.199. Gente, aqui tem mais fornos, tem micro-ondas. Esse daqui da LG. R$ 729,30 é o solo. E é isso, meus amores. Que pude mostrar aqui nesse tour. Espero que tenham gostado aqui da pesquisa de preços. Se gostou, não esqueça de deixar aquele like pra gente. Além da Rutinha ficar feliz, o YouTube também envia esse vídeo pra mais pessoas. Agradeço a vocês que deixaram aquele comentário pra gente. Eu amo responder. Tem lava-louça de R$ 2.969. Obrigada a você também que mandou esse vídeo aí pro seu amigo, pra sua amiga, no seu grupo. Pra que as pessoas conheçam a Rutinha. Muito obrigada pela ajuda, tá, gente? Fique ligadinho pros próximos tours. Tem mais vídeos aqui de hoje que eu compartilhei pra vocês. Os vídeos é sempre fresquinhos. Eu já gravo e mando aqui pro canal. Obrigada. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.